É, pessoal, primeiro vídeo que eu vou defender o Bolsonaro, viu, aqui no canal. Mas vamos lá. Hoje teve aqui na Bahia uma invasão de duas fazendas pelo MST. E é claro, né, que até a forma como eles anunciam que é errada, né, invasão, né, o site noticia. E aí eu tava vendo aqui o Twitter, eu sabia que ia ter narrativa do pessoal da direita, e me chamou a atenção esse tweet aqui do Kim Kataguiri, que ele posta aqui a notícia, ó, da Veja, que a Veja também anunciou como se fosse uma invasão, ó, MST anuncia a invasão de duas fazendas na Bahia. E o Kim Kataguiri escreve o seguinte, ó, essa notícia é mais do que outra coisa ruim que vai voltar com o PT. Então o Kim, ele continua antipetista. É também sobre a incompetência do governo Bolsonaro. Quatro anos se passaram e não criminalizaram essa milícia terrorista. Será que realmente o MST é uma milícia terrorista, pessoal? Será que isso aqui realmente é uma invasão? Não, eu vou explicar pra vocês o que acontece. De acordo com a lei, a nossa Constituição, deixa eu abrir aqui o artigo certo. Terras improdutivas, ou que tenham ilegalidade, ou com qualquer coisa que não esteja sendo feito um bom uso da terra, como por exemplo, destruição ambiental, mau uso, não preservando, enfim, qualquer ilegalidade, essa terra, ela tem que ser usada por um objetivo social. Está aqui no código, na Constituição, no artigo 184, que diz assim, ó, compete a União, que é o Estado, é o governo, desapropriar por interesse social, ó, por interesse social, então desapropriar, comunista, não, está na Constituição de 88, pessoal, para fins de reforma agrária. O que é uma reforma agrária? Se a terra está sendo improdutiva, ou tem alguma ilegalidade, então o Estado tem que desocupar aquela terra, ou seja, desapropriar aquela terra, tirar do dono e dar para quem pode produzir na terra. Geralmente pessoas que são sem terra, está na Constituição. O imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização. Então o governo tem que desapropriar e pagar uma indenização ao proprietário da terra. Então às vezes o cara, sei lá, ele deu uma fazenda lá em Goiás, mas o cara mora na cidade, ele nunca nem chegou perto da fazenda, a fazenda só tem mato e não tem nada, só tem mato e bicho. Aí o governo tinha que desapropriar essa fazenda e dar uma indenização para o proprietário. Olha, você não usa terra, então o governo vai desapropriar. Estímulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano. Então a pessoa tem esse prazo para resgatar a sua indenização. De sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Primeiro, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Segundo, o decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Cabe à lei complementar estabelecer o procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fim de reforma agrária. Então, cabe ao governo fazer isso. É o INCRA que tem que fazer essa desapropriação, seguir toda a legislação, indenizar o proprietário, comunicar, etc. e transformar aquela terra num fim de reforma agrária. Dá para quem é sem terra. Isso está na lei. Agora, por que o MST ocupa essas terras que são abandonadas? Porque o INCRA muitas vezes é incompetente. Ele não faz a função que está prescrita aqui na lei, até porque o Brasil é muito grande. Então, quando o MST detecta que tem uma fazenda improdutiva ou com ilegalidades, que não cumpre a lei, essas coisas, eles vão lá e ocupam aquela fazenda para forçar o INCRA a seguir a lei e desapropriar e destinar para eles na reforma agrária. Isso também está amparado aqui pela lei no Código 194 da Constituição. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes, que são os poderes da República, como, por exemplo, o INCRA e da sociedade. Ok, então a sociedade pode agir para forçar o governo a fazer o seu papel, que é a reforma agrária. Então, o MST ocupa uma fazenda improdutiva, que está lá só criando mato, que ninguém está usando. Aí fica aquela ocupação até o INCRA acordar, verificar se realmente a fazenda é improdutiva ou não. E se for improdutiva, o INCRA vai dar a posse de terra para aqueles moradores e indenizar o dono. Ninguém perde nada. O dono é indenizado e o sem terras ganha o seu pedacinho de terra. Agora, o MST não invade fazenda produtiva. É só fazenda improdutiva. Ah, Ronaldo, mas eu vi um vídeo no YouTube deles quebrando lá tudo numa fazenda. Aí é conflito agrário. Não é a posição oficial do MST, tá bom? E essa fazenda aqui que o MST invadiu, pessoal, vamos ver se ela era produtiva ou não? Vamos ver aqui a notícia. O MST anunciou, através do seu site oficial, a invasão de duas fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia. As invasões ocorreram no fim de semana. O movimento já havia avisado que as ocupações de terra... Ocupações. Vocês notaram que no título eles colocam invasão, agora que na matéria eles colocam ocupação? Ó. Aqui, ó. No título eles colocam invasão. Agora na matéria eles admitem que é uma ocupação, porque não tem como você invadir uma coisa que está abandonada. Vocês já viram alguém invadindo uma casa abandonada? Não. Essa aí é uma ocupação. O movimento já havia avisado que as ocupações de terra seriam retomadas com a eleição de Lula. No sábado, 100 famílias invadiram a Fazenda Gentil, no município de Maracás, a 350 quilômetros de Salvador. No domingo, 150 famílias invadiram a Fazenda Redenção, a 320 quilômetros da capital, nos municípios de Planaltino e Irajubá. Segundo o MST, as áreas invadidas pelo movimento pertencem a uma empresa falida, ó, falida, e que abandonou, aqui ó, não tinha ninguém lá, eles abandonaram, abandonou as terras que seriam destinadas à monopultura de eucalipto. Então, essa empresa, eles compraram essas terras para produzir eucalipto, para plantar eucalipto, perdão, aí eles faliram e abandonaram a fazenda. A fazenda ficou abandonada. As famílias que invadiram as fazendas, diz o MST, viviam nas periferias das cidades e estariam passando dificuldades. Os sem terras anunciaram que já se organizaram para a produção de alimentos, aqui ó, alimentos, que é uma das funções sociais, é produzir alimento, e construção de barracos para moradia nas áreas invadidas. Ainda segundo os líderes, essa é a 17ª ocupação que o Movimento Sem Terra realiza no Estado, desde o ano de 2022. As famílias são de trabalhadores e trabalhadores que viviam nas periferias e estão passando dificuldades. Os agricultores já se organizaram para a produção de alimentos e construção dos barracos de moradia. Então, são pessoas desempregadas, pobres, que estão ocupando uma fazenda que já foi abandonada, que os donos já largaram para lá e vão fazer barracos e vão produzir alimento. Ou seja, eles vão ter o que comer. Então, finalmente, essa fazenda vai ter uma função social e o dono aqui que faliu ainda vai poder ganhar uma indenização do governo, que nem nós vimos aqui na lei. Agora, segundo o Kim Kataguiri, isso deveria ter sido criminalizado pelo Bolsonaro. Mas, na verdade, para você criminalizar algo ou para você criar um artigo de lei lá na Câmara dos Deputados, primeiro que não caberia nem ao Bolsonaro, isso é que caberia mais ao Parlamento, que quem cuida de lei geralmente é o Legislativo. Mas uma lei no Brasil, ela não pode ser inconstitucional, para quem não sabe disso, porque nós temos uma Constituição. Então, se você tem uma Constituição aqui que já determina toda essa questão de reforma agrária, não é com uma canetada que você vai mudar uma lei. Você pode até fazer uma PEC, uma alteração, alguma coisa, mas você não pode simplesmente fazer uma canetada e contra a Constituição. É inconstitucional. No caso do MST, não tem como você criminalizar uma prática que teoricamente não é crime. Qual é o crime de você invadir um lugar abandonado? Umas terras que só estão criando mato. Pode até criar uma lei, sim. Pode, pode criar. Mas além de ir contra a função social, vai contra aqui esses dois artigos aqui da Constituição. Tá bom? Então, seria uma coisa até, como é que eu vou dizer, um retrocesso. Você criar uma lei para criminalizar uma prática, que é um movimento social civil, e que já tem um amparo aqui na Constituição. Então, dessa vez, o Bolsonaro não podia fazer nada mesmo. Tá bom, pessoal? Então, espera aí que tenham gostado. Agora, esse ano vai ser assim, vai ser fake news o tempo todo. O Twitter mesmo. Se eu abrir o Twitter aqui com vocês, vocês vão ver de mentira e fake news, pessoal. Nossa! Esse ano vai ser fogo, viu? Desde que o Lula ganhou, o Brasil agora vai ser uma fábrica de fake news, uma atrás da outra. Enfim, quem gostou, dá um like aí, tá? E é bom para vocês terem informação também, como é que funciona o movimento social civil. Paz a todos!